O sol intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Sem tempo, o amor do céu e o jovem, pátria amada e doa casa, salve, salve Brasil, amor, eu tenho o céu, eu tenho o amor de 200 estrelados Me digam bem que louro dessa câmara, mas no futuro embora nunca se dó, pátria amada Nos filhos desse sol, as mãos, é gentil, pátria amada, Brasil Brasil, 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 Brasil A gente volta! A gente volta!